Galera, mais um vídeo de guerra e eu comecei tudo errado. Primeiro, eu já tô um pouco atrasado. Beleza, já veio o cap. Eu já tava um pouco atrasado, galera, porque os itens da Adon tava ficando um pouco invisível pra mim, mano. Alguns itens da Adon tava ficando invisível, porque a Adon atualizou e pá. E eu tô com esse bug. E eu fui começar a gravar e eu perdi o começo da minha gravação, porque o gravador não tava gravando e eu não tinha visto o OBS não gravando, tá ligado? E eu consegui pegar algumas cap. Agora vocês viram que eu peguei aqui, ó. Tô falando, ó. Tô todo... É, galera, eu tô todo alagado, mano, tá? Eu espero que isso aqui não atrapalhe tanto. O bom que eu já tô com diamante e minério pra fazer armadura, mano. Enfim, mano, o que eu vou tentar fazer hoje? Hoje eu vou tentar pegar o Shido Superior completo. E, bom, é isso, tá ligado? É isso, pegar o Shido Superior completo e ver no que dá. Até porque eu tenho dois cabelos do Goku. Então, se eu perder esse, não tem problema. Eu vou e consigo outro fácil, tá ligado? Então vai ser bem easy. Mano, aqui tem Enderpearl ou é impressão minha? Era só impressão, não tinha Enderpearl não, véi. Tá bom. Tá, eu peguei muito item inútil, provavelmente, né? Esse aqui é muito item inútil. Então vamos estar jogando tudo isso aqui fora. Porque eu não vou usar. E como eu tô atrasado, eu quero ser rápido, tá ligado? Beleza, já vou pegar e fazer minha armadura aqui, pá. Ah, e esse daqui foi o resultado do Farms do final daquele último vídeo, minha troca. Ai, meu Deus, que eu tô tudo merda. Esse aqui foi o resultado do último vídeo. E, bom, vamos fazer uns modos, né? Vamos pegar e fazer uns modos aqui. Vamos juntar, 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 juntar. Antes do que o PVP fique on fire. Vamos pegar aqui. Faz 26. Eita, puxa, mano. 26. Deixa tudo aqui, as capes. Até porque, bom, eu não quero ficar andando com capes. Vamos pegar e vamos fazer um peitoral. Vamos fazer também uma calça. Se eu tivesse ouro, eu compraria a armadura, galera. Vamos pegar e fazer a bota. Oxe, dá pra fazer... Dá pra fazer fruta? Cara, que interessante fazer fruta. Agora dá pra fazer fruta? Como faz fruta aqui? Yummy. Gomu Gomu no Mi. Cara, tem a Gomu Nika, né? Bom. Gomu Gomu no Mi. Vamos ver se eu consigo fazer a Gomu Nika. Gomu Nika. Cara, deixa eu tirar aqui meu modo. Tá, puxa. Vamos ver. Eita, puxa. Que da hora, tropa. Tá, puxa. Mano, deixa eu guardar aqui. Deixa eu guardar, deixa eu guardar, deixa eu guardar. Nossa, que da hora, galera. Nossa, agora eu não inspirava, velho. Nossa, eu não inspirava total isso, velho. Que massa, velho. Cara, esse daqui é um modo bem interessante, mano. Então eu vou guardar com três caps e sete maçã dourada normal. Pronto. Ah, não tem muita gente no servidor também? Eu não vou estar falando tão animado, galera. Até porque, mano, a gente está gravando quatro horas da manhã, tá ligado? Demorou um pouco pra... É, a Gomu não é tão forte quanto... É, a Gomu não é tão forte quanto eu imaginei, não, galera. A Gomu não é tão forte quanto eu imaginei, não. O instinto superior é mais forte. Ou os bichos ficaram mais fortes também. Tem uma ou outra, tá ligado? Bom, eu não sei se a PVP vai estar on. Vamos pegar e fazer aqui. Vamos fazer uma espada aqui. Bem, safe. Beleza. Tá, PVP está on fire. Não sei. Mano, perguntei. PVP é on. Não custa perguntar, tá ligado? Não custa perguntar. De que eu só estou com 100, mano. Então, bom... Ah... Eu acho que tem uns bichos que tem um bagulho melhor. Ah... Mano, é que eu estou meio cego. Galera, eu não consigo enxergar direito, mano. Eu sou cego, eu só morri, velho. Ai, meu Deus. Burrão. Tá, beleza. Vamos pegar aqui. Tá, agora faz isso. Vamos derrotar esses bichos. Bom, eles estão dropando algo diferente, velho. O que eles estão dropando de diferente? Não sei o que eles estão dropando de diferente. Ah, eu quero ver também que alguns são vendedores. Putz. 15 ouro? Caraca, é tudo 15 ouro, velho. Bom, deixa eu ver se eu vou ter ouro por aqui. Ouro vai ser difícil encontrar. Mas eu também vou guardar meus ouros. Também não sou bobo. Tá, e vamos tentar juntar 15 ouro. Cara, eu poderia... Ah... Eu ia falar que eu ia roubar o mapa, galera. Eu não estava nem aí, tá ligado? Metei a do furtos do mapa, porque eu sou de Osasco, tá ligado? E é assim mesmo que funciona, né, minha tropa? Eu não estou nem aí, mano. Tô certo, nasce maior! É assim mesmo que funciona. Tá, eu tenho que ficar derrotando. Eu acho que eu vou guardar esse meu modo Nika pra mandar meia real. Eu vou guardar esse meu modo Nika e vou ficar com o estilo superior, mano. Só pra ver se upa, mano. E se upar, é bem GG, tá ligado? E o bom é que ele é mais forte também, galera. É o bom é que ele é bem mais forte. Então eu vou fazer de tudo pra upar esse meu modo aqui, tá ligado? Quantas que eu tenho ali, mano? Aqui eu tô com 113. Eu acho que eu tenho que fazer uns 300 e pouco, tá ligado? Então isso é um pouco complicado. E até porque, mano, eu já vou ver se eu vou pra bater dentro de umas casas. Porque dentro de casa, galera, você encontra bastante imóveis. Eles acabam indo lá pra dentro, tá ligado? Então isso aí pode ser bem massa, bem mais massa. Bom, hoje também tem poucas pessoas no servidor. Tem quantas? É, tem pouquinhas pessoas no servidor. Cara, vai ser bem interessante, mano. Se eu fosse... Eu posso fazer uma coisa. E de cheat superior? E garantir, se eu conseguir pegar cheat superior e garantir kill? Ou testar o modo Nika, tá ligado? Mas eu quero testar o modo Nika porque tem poder. Então eu acho que vai ser bem interessante eu testar o modo Nika, mano. Eu acho que vai ser muito, muito, muito interessante eu testar o modo Nika. Porque tem poder. E é um modo novo. E todo mundo já viu aqui como é o cheat superior. Mas ninguém viu como é o modo Nika, velho. Então, cara, isso vai ser bem... Mano, isso daqui vai ser bem da hora. Isso daqui eu acho que vai ser bem interessantizinho, tá ligado? Ai, galera, se tiver uns cortezinhos também, é porque eu tô puxando muito o ar. Tô gripado. Aí eu posso tá puxando com o nariz, tá ligado? É pra não ficar desagradável no vídeo. Eu posso dar alguns cortezinhos em alguns momentos, tá ligado? Mas é porque eu tô gripado, mano. Então isso daí é um pouco ruinzinho, tá ligado? Então, bom. Mas só esse aviso, viu? Eu não sei porque eu falei isso. Acho que é porque eu sou muito idiota, tá ligado? Calma, cara. Calma. Tá tudo bem. Desculpa por ser idiota, minha tropa. Desculpa, desculpa, desculpa. Né, beleza, mano? Mano, só que... Mano, eu não sei, tá ligado? Ah, eu acho que eu não vou de Nika não, tá ligado? Eu poderia falar... Mano, eu tô poucas e vou de Nika... Não, eu tô poucas e vou de Destino Superior. Hoje eu tô poucas. Poucas? Poucas ideias. Ah, eu não sei, mano. Eu acho que o esquema vai ser mesmo ficar fazendo essas kills aqui, velho. Ficar fazendo essas kills aqui vai ser bem importantezinho. Não deixar esse zumbi me acertar, pá. Quantas kills eu já tô? Tô com... É, mano, eu tô com 137. O Enemafu tá com... Beleza, beleza, beleza. Beleza, tropa. Tá com mil kills. Não é roubar. Pera aí. É pegar. É diferente. Eu acho que a dele não reiniciou. Não sei porquê. Quando o seu modo evolui aqui, eu normalmente reinicia, galera. Mas eu acho que a dele não reiniciou, não. Pra ele matar mil aqui, viu? Ele... Tam, 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 tam. Vamos fugir. Falta o lugar. Na real, mano. Não tem medo desse pangar é frouxo, não, tá ligado? Mentira, eu tenho medo. Tem medo de aguardar aqui. Galera, agora é 6 horas da manhã. E eu tô percebendo que eu sou o cara mais bipolar do mundo. Por quê? Porque primeiramente eu vejo o Inei e fico com medo. Olha aqui. Eu vejo o Inei e fico com medo e saio correndo. Vamos fugir. Depois eu falo que eu não tenho medo dele. Esse pangar é frouxo, não, tá ligado? Mentira, eu tenho medo sim. E logo depois eu falo que eu tenho medo dele. Cara, eu sou a pessoa mais bipolar do mundo. O que eu tenho na cabeça, velho? Bom, não sei. Mas vamos voltar pro vídeo, vai. Cara, mas eu acho que eu não vou existir do superior, não, mano. Eu queria testar muito a Nika, velho. Eu queria muito testar a Nika, mano. E eu acho que é isso que eu vou fazer, tá ligado? Eu vou testar a Nika, mano. Pra mandar bem a real, eu vou testar a Nika, galera. Calma. Ó, vou até tirar isso daqui. Acho que eu vou testar a Nika, mano. Pra mandar bem a real. Pronto. Aí, vamos que eu vou testar a Nika, galera. Vamos que eu vou testar a Nika. Vamos até colocar os poderes dela aqui. Ela tem esse poder. E tem esse poder aqui. Eu acho que vai ser bem interessantezinho eu testar. Mas vai ser mais interessante... É, deixa assim. Aí, desse jeitinho aqui, galera. E vai ser bem interessante. Bom, eu posso colocar a capa aqui no... Aqui, tá ligado? E faço assim, ó. Até porque o meu... Caramba, que susto, mano. Puta zumbi, mano. Nossa, que retardada mental. Até porque, galera. O meu 9 fica no F, tá ligado? Pra eu passar rápido, assim. Já por conta do PVP. É, o Crazy tem suas estratégias, eu diria. Mas o modo Nika não é tão forte. Meu Deus. Tá. Oh. Oh. Comic cap. Ah, mano. Como assim, velho? Como assim, velho? Como esse cara me dá... Ah, mano. É, tem isso. Tem isso. É, amo. Aqui pra tua. Galera, eu acabei de voltar pro mundo e não trocou meus itens, mano. Eu só espero que o povo fique com dó e não me mate. Pelo fato de eu estar pelado, tá ligado? Mas eu vou ver se eu consigo guardar essas coisas. Mano, eu não sabia que tinha a espada da Adam, mano. Pra mandar bem a real. Eu não sabia que tinha a espada da Adam, mano. Cara, eu vou ver agora isso, tá ligado? Vai ser bom explorar. Literalmente, eu não sabia sobre as espadas da Adam. Ah, mano. Mano, eu odeio esses zumbis, velho. Na moral, no fundo do meu coração, no fundo do meu coração, na minha alma, de tudo, de tudo, eu tiraria esses zumbis daqui, mano. Mano, eu tiraria esses zumbis. Eu tiraria esses mobs, velho. Esses mobs são inúteis, mano. Eles só servem pra ser figurantes aqui no nosso vídeo, mano. Porque eles só servem pra atrapalhar. E figurantes só atrapalham, mano. Porque não tem uma pessoa que gosta de figurantes, tá ligado? Olha isso, mano. Que nem por isso que eu mandaram as armas. Você nem vai falar. Cara, então. Aqui eu não vi nada de espada da Adam, mano. Cara, eu queria saber como é que ele é miserável. O que que ele fez da... Mas ele fez uma espada da Adam, mano. Eu não vi errado, não, tá? Mano, não é possível, velho. Ele fez alguma espada da Adam. Não é possível, eu vi. Eu vou apertar, mano. Eu vou apertar, mano, bro. Perguntar, tá ligado? Não faz mal nenhum perguntar, mano. Não faz mal nenhum, mano, perguntar. Se ele responder... Ah, então é. Tem alguma forma de conseguir. Tem alguma forma de conseguir. Espada da Nika. Entendi, então. Entendi, então. Só achei muito apelão, mano. Pra mandar bem real. Achei muito, muito, muito apelão. Eu não sabia que a Nika tinha essa espada. Se eu soubesse, eu usaria. Eu fui na espada normal. Fui ingênuo, né? É porque, galera. O Inel é a única pessoa que tá testando a Adam antes de chegar pra gente, tá ligado? Porque essa é uma Adam específica pro... Pro guerra. Então, tipo, ele testa toda a Adam antes de... De vir aqui pro servidor, tá ligado? Mano, o Inel deve ter cap agora. É bom que eu não vou andar com cap, não, mano. Tá. Ai. Ele vai correr atrás de mim? Bom. Eu vou ver se eu consigo chegar de infininho nele. Beleza. Ele matou o cara. E eu tava logo ali. Cara, vai ser muito engraçado, mano. É, eu tenho isso aqui. E quando morre, tem que sair do servidor, né, mano? Opa. Beleza. Come aqui essa maçã. Tá. Beleza. Tá. Nossa, que da hora, mano. Nossa, que da hora isso. Galera, eu acho que eu vou pegar só uma cap, tá ligado? Só uma. Tipo, exatamente uma. Pronto. Uma. Uma cap só. Uma cap só. Uma cap só. Uma cap só, tá ligado? Mano, que da hora, mano. Essa espada da gomba deve ser, tipo, muito apelona, velho. Eu tenho isso aqui agora, tô sem armadura, mano. Seria legal se eu matasse alguém com armadura. Seria muito legal se eu matasse alguém com armadura. Pera. Tá, eu vou ficar correndo pelo mapa, mano. Procurando um doido. Beleza. Acho que ele não veio pra cima, não. É, veio não. Cara. Já sabia. Beleza. 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 É, ele correu. É, ele correu esse covarde. Beleza. Ele correu. Tá correndo aqui. Tá correndo aqui, esse bunda mole. Beleza. Cadê? Vamos. Ah, dois hits, mano. Bom, acho que eu fiquei com a Nika de novo, velho. Acho que eu fiquei com a Nika de novo, mano. Foi o que eu falei, tropa. Fiquei com a Nika de novo, tá ligado? Bom, é um modo legal, mano. Tipo, pra mandar bem a real, é um modo legal. Ah, mano. Esse cara aqui, eu vou me jogar pro Void. Vou me jogar pro Void. Não vou dar item pra ele, não. Vou me jogar pro Void, filho. Pra você, eu não dou item, não. Não vou dar item, não. Galera, eu morro, 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 morro e continuo com a Nika, mano. Só que dessa vez eu vou guardar a Nika aqui, tá ligado? Vou guardar a Nika aqui. Beleza, eu não vou usar a Nika de novo, não. O que eu acho que eu vou fazer? Eu acho... Agora só tem o Inê? Bom, eu acho que eu vou... Vou dar uma farmada, tá ligado? E vou tentar pegar meu instinto superior. Mano, foi o que eu tava conversando ali com o Inê, tá ligado? A Nika tá da hora, uma espada da hora. Só que a espada tá dando dois hits só, mano. Não tá tendo PVP, tá ligado? Eu acho que não fica tão interessante assim... É... Tipo, ter um item tão forte assim que não dê PVP, tá ligado? Pique as espadas dos Naruto Jedi, mano. Tá matando muito, muito, muito fácil, mano. Isso eu acho que é um pouco zoado assim, pra mandar bem a real, tá ligado? Eu acho que é um pouco zoado, mano. Eu vou ver se eu acho aqui um Ender Chest por aqui. Ah, achei. E vou pegar um modinho mais fraco, mano. Vou mandar bem a real, vou pegar um modinho mais fraco. Que nem bem crescer, isso aqui é de Naruto. Quero pegar de Nanatsu. Beleza, eu quero fazer o Adivindade Suprema, mano. Pra mandar bem a real. Quero fazer o Adivindade Suprema, mano. Calma. Precisa disso daqui? Bom, vou ter que pegar mais, né, véi? Deixa eu ver. Pega Mega Essência Nanatsu. Pô, tem esse mod aqui novo, mano. Do Gloxinia. Ah, mas ele deve ser fraco. Aqui, ó. Vamos fazer o Adivindade Suprema. Eu não fiz o Adivindade Suprema. Eu acho que vai ser um modo interessante pra explorar. Vamos ver. Oh, é bonito. Não é tão forte quanto o Rei Demônio, não. Eu acho que o Rei Demônio é mais forte. Mas é um modo bonito. Eu achei um modo bem, bem, bem bonito. Bem bonito. Me der, falou alguma coisa? Não, falou não. Picareta. Bom, pra fazer agora a espada vai ser melhor, véi. Pra fazer a espada vai ser bem melhor, mano. Galera, eu me taquei no Void, mano. Porque eu acabei de não nascer no mundo, mano. Não é culpa minha, mano. Era só pedir que eu devolvi o modo. Que eu sei que é o justo, tá ligado? Mas eu acabei de nascer. Já nascer apanhando é tenso, mano. Eu prefiro fazer isso do que entregar o modo, mano. Porque, mano, uma coisa é você chegar e falar assim. Pô, você bugou. Dá o modo aí. Eu falo, dá o suave. Dá o modo sem problema algum, tá ligado? Agora, outra coisa, galera. É totalmente você chegar e já... Já batendo, tá ligado? Bom, é só você falar que eu daria o modo, mano. Não precisa eu acabar de nascer no mapa. Você me espantar, tá ligado, galera? Tudo é questão do diálogo, véi. Tudo é questão do diálogo. Bom, eu achei a Nika da hora pra mandar bem a real. O Webert tá ali. Eu não vou nem matar o Webert, mano. Eu achei a Nika da hora pra falar bem a real. Bem a real mesmo, mano. É, eu vou usar o Sheet superior. Só tem o Webert aqui. Eu achei a Nika muito da hora pra mandar muito a real, mano. Tipo, bem a real mesmo. Só que eu não curti essa ideia dela da... Dela da espada, tá ligado? A espada tá muito forte, mano. Eu acho que daria pra arrumar a espada ainda, como ela não tá sendo feita. Eu acho que dá pra arrumar a espada, mano. Eu não curti muito, não. E tem assim muito forte. Eu acho que estraga o PVP, tá ligado, troca? Eu acho que tem assim muito forte. Estraga o PVP e eu não curto muito, assim, mano. Eu acho que eu vou ficar matando aqui esses bichos. E, bom, aí vocês vão falar pra que você vai ficar matando esses bichos. Além de eu farmar um pouco, aproveitar que ele saiu. Eu tenho que pegar e fazer 350 kills, mano. Então, eu acho que vai ser isso, mano. Vou ver se eu consigo fazer umas 350 kills, mano. Porque vai ser tenebroso, mano. Vai ser literalmente tenebroso, mano. Galera, eu matei 350 mob e finalmente consegui. Instinto superior. Se liga, pode ver que até zerou meu bagulho ali, mano. Vamos ver a força disso daqui. É. 16 de força. Eu acho que esse daqui é o modo mais forte da Adam. Bom, eu acho que eu vou começar a fazer um monte de modos da Adam. Pra ser bem sincero e testar, tá ligado? Fazer instinto superior, que eu já tenho. O barion, fazer tipo, literalmente um monte, um monte, um monte de modos da Adam, tá ligado? E ver qual é o mais forte mesmo, mano. Eu vou ter que explorar mais essa Adam pra mandar bem a real. E ver quais são os modos mais fortes, cara. Eu acho que isso daí vai ser bem interessantezinho, mano. Bom, o que vocês acham qual é o modo mais forte da Adam? Eu tenho que testar. Ah, o mantém-segan deve ser tão forte pra mandar bem a real. Mas eu vou testar o mantém-segan. Vou testar. Vou testar tudo, mano. Vou testar tudo. Tem essa Yami. Tem Yami com Gura. Esse aqui é... Ah, não. É Gura. É Gura. É, eu acho que eu vou testar todos, mano. Pra mandar bem a real, eu vou testar todos. Todos, 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 todos. Bom, então no próximo episódio eu vou testar todos os modos da Adam e ver qual é o mais forte. Eu acho que esse é o jeito mesmo. E aí Superhero Superhero Tchau, tchau.